Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, ouvimos ao longo das últimas intervenções referir a questão da imigração, aliás tem sido um tema caro ao Partido Socialista, ao Governo, a questão da imigração. Para já considerar duas dimensões, a dimensão constitucional, a imigração, e os senhores têm diabolizado a imigração, é um direito constitucional, os nossos constitucionalistas consideraram um direito que está consagrado no artigo 44, que é o direito à imigração, e este é um direito fundamental. Por outro lado, os senhores têm afirmado que o anterior Governo é que criou o problema da imigração. Sr. Ministro, é uma questão de olhar para os números, e tal como em relação a todas as matérias, é financeira, é económica, é olhar para onde é que a imigração deu o grande salto. O Sr. Ministro passou de 23 mil imigrantes permanentes em 2010 para quase 44 mil. O grande salto da imigração deu exatamente fruto das políticas que o Governo do Partido Socialista vinha a seguir. O grande salto é de 2010 para 2011, aumenta mais de 20 mil imigrantes permanentes. E o Governo na altura, dentro dos problemas, o Governo do meu posse no final de 2011. O Sr. Ministro já terá a oportunidade de responder, e muito tempo. O Sr. Deputado, faça favor. O que ele se verificou foi o trabalho do anterior Governo de ir reduzindo paulatinamente o número de imigrantes. Portanto, reduziu, aliás, mais do que aquilo que o atual Governo já reduziu ao longo do mandato. Portanto, é uma questão de olhar para os números e verificar de facto onde é que está o grande impulso e o grande salto na imigração. Portanto, aquilo que se fala em termos de imigração aplica-se exatamente aos anteriores Governos Socialistas que potenciaram mais 20 mil imigrantes de 2010 para 2011 e o Governo que o meu posse no final de 2011. Portanto, esse trabalho foi fruto do vosso trabalho. E o Governo, com a dificuldade que teve, a partir de 2013, a imigração, tal como o desemprego, portanto, os números vieram sustentadamente a baixar. Aliás, o Sr. Ministro, fora do palco da Assembleia da República, reconhece isso, portanto, reiteradamente, no contexto internacional e fora desta situação, reconhece claramente esta situação. Portanto, esse resultado foi fruto, não do Governo, mas de um trabalho, assim como o anterior Governo, sofreu as consequências dos anteriores Governos. Obrigada. Muito obrigada.